E aí, pega a visão, duas coisinhas, aí, sei que a fase é ruim pra todo mundo, momentos bons e ruins aparecem, aqueles que se sumaram contigo, amigos, fechamentos, esses aí são 10, mas daqueles safados que abandonam e te deixa pra lá, isso, deixa eles lá, curtindo o teu sucesso de longe, porque olho grande, seca até cocô na chuva, comemora a vitória, porque é tudo nosso. Nós só portamos lá lá, vários quis me humilhar, quem pisou agora sustenta, que tá subindo 70, eu parei pra analisar, só quem era de fechar, foi vários que abandonou, quando o barco balançou, mas nós estamos pé no chão, vou levando no blindão, só não confundir as coisas, nós é bom, mas não é bombom, Deus tá sempre no controle, hoje nós fomos de evoque, que rolé pelo bolão, escutando o Oroche, o que foi na fase ruim, que eu vi os meus amigos, e pra aqueles que sumiu, pode continuar sumindo, tava desejando mal, pois agora se fudeu, ficou puto e bolado, favelada que venceu, quando eu tava caindo, na dificuldade, que eu descobri os meus amigos, de verdade não vem com tapar nas costas, que eu não quero caô, se hoje eu tô de pé, porque Deus abençoou, marque aquele seu amigo responsa, mas também marque aquele seu amigo safado que te abandonou, Jesus na frente sempre.